Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. Começamos nosso jornal informando que quatro projetos de lei estavam na ordem do dia da 11ª Sessão Ordinária na Câmara de Cubatão. Porém, o presidente da Casa, o vereador Ricardo Queixão, abriu a sessão e, na sequência, encerrou devido ao falecimento do ex-presidente da Casa de Leis, o vereador Florivaldo de Oliveira Cajé. Vamos conferir agora as vagas do Pátio de Cubatão para esta quarta-feira, dia 13 de abril. Olha só. São diversas vagas para diversas funções. Se você tem interesse em preencher alguma delas, envie o seu currículo para a parte de Cubatão Emprego, arroba gmail.com. Lembrando que o currículo deve conter o número do PIS e do CPF e o campo assunto do e-mail você vai preencher com a vaga que você deseja concorrer. Mais informações sobre as vagas você pode conferir em cubatão.sp.gov.br barra vagaspatio ou ainda pelo telefone 3362 8820. E a pedido do vereador Alessandro Oliveira, uma força-tarefa iniciou ontem o serviço de poda de árvores que colocava em risco a rede elétrica e os moradores da Vila São José. Veja na matéria do Edilson Nunes. Trabalhos de poda de árvores na Vila São José, uma antiga reivindicação daquela comunidade, começaram nesse dia 12 de abril. CPFL, Ecovias e Prefeitura, em ação conjunta, atenderam a solicitação do vereador Alessandro Oliveira, que após visita ao local, constatou o risco de queda das árvores sobre as residências ou pedestres, em especial nos dias de ventania e chuva forte. Os galhos se misturam à rede elétrica, podendo ocasionar ainda curtos circuitos. O parlamentar acompanhou o início das atividades e pôde verificar que a comunidade está sendo atendida. Bom, nós fomos procurados há tempos atrás pela Sociedade de Meloramentos, alguns moradores, reivindicando a necessidade de poda de árvore aqui dessa rua, dessa avenida inteira. O risco muito grande que nós tínhamos dessas árvores caírem sobre os telhados, sobre a rede elétrica. Fizemos contato com a Ecovias e com a CPPL por ser de responsabilidade deles esse trecho. Envolvemos também a Prefeitura Municipal de Cubatão, se comprometeram a fazer o serviço e hoje nós viemos conferir de perto aqui os trabalhos sendo realizados. O tempo que eu estou aqui hoje conversando com a população, sentindo bastante satisfeito por conta do alívio, agora mais seguro, ou seja, vento, chuva, que poderia acarretar na queda de uma árvore dessa sobre os seus telhados, passa a não existir mais. Esse é o nosso trabalho. A população reivindica, o risco existe, a gente cobra as autoridades responsáveis e hoje está sendo realizado e a gente está bastante satisfeito. Não é simplesmente uma poda de uma árvore, não. É de toda uma avenida, árvores imensas, que podem acarretar num estrago maior na vida de alguém e a gente é responsável que foi de interceder por esse serviço que está sendo realizado no dia de hoje. Muito bem, vamos aos assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais de hoje. aqui do nosso estado e da região, a começar pela Folha de São Paulo. Codevasf incha com emenda, lucra com taxa e perde foco. Estatal dedicada à irrigação retém 4,5% de verba e passa a fazer asfaltamento. O estado de São Paulo traz o seguinte assunto em sua manchete. Liberação de cargas supera 20 dias, empresas cobram guedes. Operação padrão na receita, trava importações em aduanas. Da Baixada Santista, nós trazemos a capa do jornal A Tribuna. Baixada Santista tem primeiro caso de sarampo. Doença foi diagnosticada em menino de um ano de São Vicente. Baixa adesão à campanha de vacinação, preocupa médicos. E por fim, a manchete do Diário do Litoral que diz, mercado de peixes espera aumento de 60% nas vendas. Preços atrativos e uma ampla variedade de peixes e frutos do mar são a aposta dos comerciantes para a Semana Santa. Você acabou de conferir as manchetes dos principais jornais da Baixada Santista e do estado de São Paulo, que a gente confere juntos todos os dias aqui no Primeiras Notícias. E a Comissão Especial de Inquérito do Polio Esportivo critica a proposta de projeto de lei que permite ceder a área para iniciativa privada. Os membros da comissão acreditam que a sessão do Polio Esportivo pode abrir precedente para que outros próprios públicos sejam privatizados. No anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão foi realizada na manhã desse dia 11 de abril mais uma reunião na Comissão Especial de Inquérito que acompanha a possível concessão do Polio Esportivo Roberto Dic a iniciativa privada com as presenças de representantes do Poder Legislativo do Conselho Municipal do Esporte e da Federação Paulista de Atletismo. No encontro, os presentes tomaram ciência que já existe um projeto de lei do Executivo Municipal autorizando a sessão da área, o que motivou uma visita ao local a fim de mobilizar atletas e a comunidade sobre os prejuízos que serão causados caso a lei venha a ser aprovada, pois abre precedente para outros próprios da comunidade. Eu não tenho como reformar e eu dou na mão do outro caso que eu citei ontem em relação a Anilinas aquilo virou um antro da marginalidade para usar para uso de drogas não tem iluminação, as crianças não têm onde se divertir então não tem nada no município e o pouco que eu tenho, que eu posso dar uma cara para isso dar uma esperança para a população de voltar a ter um equipamento bom de esporte eu estou dando para o outro então peço encarecidamente aos meus amigos vereadores isso é um absurdo, entenda como eu estou entendendo o seguinte eu não posso dar isso na mão de terceiros isso aqui tem uma história é rico de história isso aqui diversos atletas, campeões pelo mundo e agora eu estou dando na mão do outro porque eu não quero assumir a minha responsabilidade de reformar isso aqui que hoje é o poliesportivo amanhã é dado na mão do outro o Anilinas daqui a pouco o Horto Municipal estão dando a nossa cidade contrapartida não tem nenhuma porque nada reveste para a população a população está cansada cansada de ver esses absurdos e não ter uma posição então acabou a gente tem que mobilizar a população e dar uma resposta eu não posso permitir independente de ser vereador o que é meu como nascido aqui cresci aqui minha família daqui dá na mão dos outros é um absurdo o que está acontecendo com a cidade equipamentos como o Roberto Dic não contribui apenas na parte esportiva é a opinião do diretor da Federação Paulista de Atletismo perder uma pista de atletismo dessa é uma condição muito ruim para todos para a população principalmente de Cubatão que pratica o esporte a partir do momento que você traz para cá uma criança um jovem de 13 anos você está tirando de tudo aí na rua de maldades e etc o vereador Rafael Tucla presidente da comissão disse que a população precisa participar da discussão como presidente da SEM eu entendo que existe dentro desse certame licitatório um problema que já seria a impessoalidade ferida né por quê? porque já foi publicizado pelo Santos que receberia uma área do município que já estaria negociando com uma área do município e mesmo antes da lei mesmo antes do certame licitatório eles já se colocam como vencedor deste ato isso para nós é uma afronta aos princípios da administração pública é uma afronta à Câmara Municipal e nós estamos aqui hoje fazendo um ato simbólico de resistência vamos resistir e não vamos entregar o nosso poliesportivo sem luta sem discutir com a população o prefeito não é dono da cidade ele é gestor da cidade os donos da cidade somos nós população e nós vamos trabalhar isso com a população vamos conversar vamos promover audiências públicas para discutir se a população quer realmente entregar o poliesportivo para um time de futebol qualquer o presidente da federação paulista de atletismo disse que vai pedir uma audiência com o executivo e que a federação reúne todas as condições de participar da licitação caso essa lei seja aprovada pediremos uma audiência com a sua excelência senhor prefeito para a gente poder enquanto federação paulista mostrar para ele a importância de se manter essa estrutura de não se perder essa estrutura receba a federação paulista de atletismo ouça a gente ouça as ideias para a gente manter o esporte a educação e a cidadania no município de Cubatão caso esse projeto seja aprovado na câmara municipal de Cubatão a federação teria interesse de participar dessa licitação? com certeza porque o custo para assumir é zero praticamente 30 anos para você pagar 0,08% de um valor venal é um valor assim que a gente com certeza quer participar e cobraremos transparência porque nós temos condições de ser elegíveis nós temos quase 100 anos de atletismo né então ali está pedindo 20 anos nós temos quase 100 nós temos muita condição de disputar e vamos fiscalizar isso porque é de interesse do atletismo estadual e nacional a manutenção desse espaço para o atletismo membro da comissão permanente do esporte o vereador Guilherme do Salão fez o convite para que a população participe da audiência pública a gente vai propor aí para a população uma audiência pública escutar você munícipe você morador da cidade atleta ou que já teve uma história aqui dentro a estar participando para a gente estar indagando questionando e levando isso a público para escutar sua opinião porque é como a gente fala como eu tenho dito ali o poder emana do povo muito bem é chegado o momento de conferirmos os números da covid aqui em nossa cidade as informações são do boletim epidemiológico divulgado em 12 de abril pela prefeitura de Cubatão o município até o momento registrou 20.384 casos confirmados para covid-19 continua em queda o número de pessoas com suspeita da doença no momento são 73 pessoas em isolamento recebendo acompanhamento da vigilância epidemiológica 28.922 casos foram descartados após os resultados dos testes continuam sendo investigados três óbitos também suspeitos de terem sido causados por covid-19 outros 54 foram descartados permanece igual também o número de óbitos confirmados infelizmente 542 pessoas perderam a vida por complicações com a covid-19 aqui em Cubatão outras 19.778 já se recuperaram da doença receberam auto-hospitalar nos casos mais graves ou auto-isolamento social para os casos mais leves por falar em hospital nenhum não há ninguém internado na UTI covid aqui em nossa cidade a taxa de ocupação média semanal é de 5,36% vamos conferir também o avanço da vacinação aqui em Cubatão olha só até o momento foram aplicadas 250.455 doses do imunizante contra a covid primeira dose foram 100.327 segunda dose 91.098 terceira dose 55.685 e 3.345 pessoas foram imunizadas com a vacina da Janssen de dose única 78,76% da população cubatense foi imunizado com essa vacina ou já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante e o dia hoje amanheceu encoberto com cara de chuva e de acordo com os meteorologistas os volumes devem ser intensos nessa quarta-feira veja os detalhes na nossa previsão do tempo a frente fria que predomina sobre a região fará com que o volume de chuva aumente nessa quarta-feira aqui em Cubatão o dia será de sol entre nuvens e a chuva pode ocorrer a qualquer momento rajadas de vento também estão previstas para a tarde as temperaturas seguem elevadas registrando mínima de 23 e máxima de 30 graus a umidade relativa do ar tem variação estimada entre 70 e 91% ao longo da quarta-feira e a companhia bará teatro já está em Cubatão e vai oferecer entre hoje e amanhã diversas atrações para os públicos de todas as idades as atividades ocorrem na praça da independência no jardim casqueiro confira nos dias 13 e 14 de abril a praça da independência no jardim casqueiro recebe o teatro móvel a baré em cena serão dois dias de atividades para toda a família como apresentações de teatro sessões de cinema espetáculos de circo e mamulengo a ação faz parte da programação oficial em comemoração ao aniversário de 73 anos de Cubatão o teatro móvel conta com uma equipe de 30 artistas e técnicos que garantirão ao público dois dias de lazer imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais tendo como palco um contêiner adaptado as atividades ocorrem das 3 da tarde até as 9 da noite o abaré em cena é uma edição do escena Brasil e é realizado pela companhia abaré teatro por meio do ministério do turismo secretaria especial da cultura patrocínio da ISACETEP e apoio da prefeitura municipal de Cubatão por meio da secretaria de cultura e passamos de cultura para esportes pela libertadores da américa o palmeiras golei o independente petroleiro por 8 a 1 confira libertadores da américa ontem o palmeiras pela segunda rodada da competição não tomou conhecimento do seu adversário o independente petroleiro da bolívia e enfiou 8 a 1 mas começou perdendo aos 5 do primeiro tempo outro cruzamento outro cruzamento da direita e outro gol de navarro 5 a 1 palmeiras é mas Rony estava lá não perca as contas Rony palmeiras 6 a 1 agora olha só o golaço de rafael veiga de primeira e sem a bola cair e ele mesmo encerra a goleada de falta palmeiras 8 independente petroleiro da bolívia 1 muito bem dessa forma nós encerramos o primeiras notícias dessa quarta-feira voltamos a partir das 18h15 com mais informações no últimas notícias um bom dia para você e até mais tchau tchau